Olha só que o Instagram resolveu comprar uma briga contra as fake news e tem uma ferramenta rolando já. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. 2019, se você é brasileiro, você sabe o que é fake news, né? As notícias falsas têm se espalhado cada vez mais nas redes sociais aí e as pessoas com aquele coração ruim de má índole usam e abusam disso pra espalhar informações erradas, pra enganar pessoas e basicamente disseminam aí essas informações que não trazem nada de bom pra gente. E, como eu tinha falado, redes sociais são os lugares que mais se espalham as fake news e o Instagram anunciou aí que tá fazendo algumas motretinhas pra diminuir esse tipo de espalhamento de notícias falsas, pelo menos na sua plataforma. Eles já tinham feito alguns testes nos Estados Unidos desde o começo do ano e agora liberou a geral aí que basicamente é um machine learning, quando tem aquele aprendizado da máquina que consegue reconhecer alguns comportamentos meio bizarros aí, meio suspeitos e agora eles vão implementar um aviso para posts que indicam que seriam de fake news. Então, sabe quando tem aquele conteúdo sensível que aparece lá no Instagram, que ele aparece com a imagem borrada e um aviso do tipo, ó, se você quiser ver mesmo, clica aí, é responsabilidade sua. Esses posts que trouxeram informações falsas aí de que poderiam ser fake news também vão ter esse tipo de aviso. Então, ele vai aparecer igual tá na imagem aí, ó. Informações falsas. Esta publicação foi analisada por verificadores de fatos independentes. E o que eu achei legal é que ele não só simplesmente vai lá e fala, ah, isso aqui é falso e valeu, falou, eu vi, beleza. Você tem um botãozinho que é veja porquê. E aí ele vai usar os dados dessas fontes mais seguras, inclusive ele mostra na imagem aí, verificador de fatos A, verificador de fatos B, e aí ele vai conflitar essas informações desse post que está sendo analisado com artigos de lugares mais confiáveis. E aí você vai poder clicar e ir até a fonte de verdade dessa informação para checar se aquilo realmente é falso. Muito bom, ponto positivo. Na minha timeline ainda não apareceu nenhum post com esse aviso aqui de fake news, porque o meu seguidor, eu sigo só pessoas, eu muito gargo, eu muito estirpe. Mas se aparecer por aí algum post com esse borradinho de fake news, dá um print e me manda lá na DM, que eu quero dar uma olhada também. Quem sabe eu não compartilho para a gente ver como é que funciona essa bagaça, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espere aí que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, 2, 1. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho